Música Senhoras e senhores, agora vai! Os verdadeiros heróis estão chegando! Música 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 Agora vai! Primeiramente agradecer a comunidade, agradecer a São Sebastião aí, contar com o apoio de vocês mais uma vez. Garanto para vocês que eu estou treinando muito, estou preparado para esse desafio. E que no dia 8 de agosto vocês vão ver eu no auge da minha forma, na melhor da minha forma para poder dar um show. E espero que o meu camarada que esteja vindo lá de Londres para cá, ele venha também em alto nível que a gente vai dar um show aí, vai dar um espetáculo aí. Vamos fazer a melhor luta da minha carreira e se Deus quiser vou ter o décimo sexto nocaute aí da carreira. Música Olá galera, é isso aí. Estamos aqui mais uma vez para contar com o apoio de vocês aí no dia 8 de agosto. Estarei disputando agora um título mais importante da minha vida até o momento. O sul americano, fui em busca do brasileiro e trouxe para São Sebastião, trouxe para o contato total aqui do litoral norte. Estarei contando com o apoio e torcida de vocês no dia 8 de agosto novamente. Estou indo para mais uma guerra. Estou muito preparado fisicamente e psicologicamente também. Música Temos uma expectativa muito grande. Temos um atleta que também está vindo do Chile, vai disputar o título sul americano aqui com o meu amigo Paulo. E outro atleta que vai disputar o título de campeão brasileiro aqui também com o nosso amigo Ceará. E estamos aqui pedindo ajuda da nossa comunidade, dos nossos políticos também, de São Sebastião, que nos facilitem o acesso à ambulância, a troféus, a passagens para esses atletas que a gente está trazendo. Aos comerciantes locais que às vezes podem nos liberar um almoço ou uma janta para esses atletas. E vocês, o nosso muito obrigado. Espero contar com vocês. Vamos fazer o tristeza de São Sebastião no meio das artes marciais. Música